Cara, vamos pra um vídeo daqueles meio complicado de se fazer. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, você já sabe disso. E a gente teve uma matéria agora, à noite, dessa quarta-feira, que não é das mais simples, tá? John Arias recebeu, segundo a TNT Sports, reportagem da Aline Nestari, recebeu uma proposta de renovação do Fluminense, mas não recusou, aliás, mas não aceitou, ele recusou essa proposta, segundo diz na matéria Pelo Sonho de Jogar na Europa, e que influencia também o fato dele ter ficado chateado após o Fluminense recusar propostas do exterior, já que se tinha combinado com ele dele sair. Vamos lá, esse é o lead, o famoso lead, mas a gente tem que dar alguns passos pra trás. Vamos no GE.globo, matéria do Gustavo Garcia e do Caemota, matéria de ontem, na terça-feira, no finalzinho da tarde, de que o Fluminense recusou uma proposta do Galatasaray, pelo John Arias, e prometeu que não negociaria o Arias antes de janeiro, só negociaria o John Arias, a partir da janela do meio do ano da Europa, do final do ano daqui. Diz aqui no subtítulo que os turcos do Galatasaray colocaram 12 milhões de euros na mesa, 74,7 milhões de reais, lembrando que o Fluminense só teria direito a metade desse valor, ficaria com 37 milhões de reais, colocaram esse valor na mesa, e o colombiano deixou a decisão nas mãos do clube, ou seja, ele aceitou e deixou as decisões pro clube. Mas o clube rechaçou a saída nesta janela e deixou uma porta aberta para o futuro. Diz aqui que eles formalizaram uma proposta na segunda-feira, a janela turca tá aberta, por sinal, tá, isso é um ponto importante até a semana que vem, prontamente, após a proposta de 12 milhões de euros, essa proposta foi recusada pelo Fluminense. Proposta lá, a janela lá só fecha no dia 13, o Galatasaray tá jogando a Liga Europa, e a Liga Europa fechava as suas inscrições até essa quarta apenas. Bem, o Fluminense, segundo diz a matéria, aceita seguir as conversas, mas só pra liberá-lo em janeiro, não liberar agora. E o João Ares, que acabou de ser pai, tá se apresentando à seleção colombiana, teria aceitado a situação, viu com bons olhos, diz aqui na matéria do GE, deixou a decisão nas mãos do Fluminense, e, segundo diz aqui na matéria, o jogador e o presidente Mário Bittencourt têm um combinado de que toda proposta seria considerada a partir de 10 milhões de euros, o que é o caso do Turco. E este ponto aqui é crucial, tá? Este ponto aqui é crucial, lembre dele pra já já a gente comentar. Na matéria do GE, também diz que o problema não está nos valores que o Galatasaray ofereceu, ou seja, 12 milhões e o Fluminense topa. O problema é o momento da temporada, porque o Ares é um dos principais jogadores do time, o Fluminense está vivo na Libertadores, e está ainda em busca de escapar do rebaixamento. E aí, com isso, já com a janela fechada, com o Fluminense não tendo como buscar uma reposição, e ainda tendo ali coisas pra brigar no ano, o Fluminense recusou essa liberação antes do fim do ano. Essa foi a desculpa utilizada, desculpa não no sentido negativo, mas a motivação utilizada pelo Fluminense para recusar a proposta. O Zenit procurou com 18 milhões de euros, e o jogador recusou. O Ares não quer ir pra Rússia. Vamos lá, tá? A gente vai pra matéria agora da TNT Esportes, a matéria que acabou de sair, que aí vai trazer não só o que aconteceu na prática, mas o que aconteceu nos bastidores. E é aquilo que eu sempre falo aqui desde que eu tenho o canal e comento notícia. Matéria de bastidores é teste de credibilidade para o jornalista. A Aline Nastari tem credibilidade. Tá? Ela tem credibilidade na minha opinião. Pode ser que na sua não tem, pode ser que o Lessa na sua não tenha credibilidade, na minha tem, pode ser que eu não tenha credibilidade, de repente pra você, na minha concepção eu tenho. Então, é teste de credibilidade. Você pode olhar e falar não acho que tem credibilidade suficiente pra eu acreditar, porque ninguém vai provar isso daqui, né? Mas vamos lá. Aline Nastari publicou que teve essa situação da chateação. Diz aqui que o Fluminense propôs, depois ali da recusa das propostas do exterior, um contrato de 4 anos e 3 meses, ou seja, até o final desse ano, os 3 meses e mais 4 anos. Então, estamos falando aí de um contrato até dezembro de 2029, né? Bateria 29 ali, mais ou menos. 4 anos, não é isso? Exatamente. Até o final de 29, um contrato longo, com mais de 50% de aumento no salário, ou seja, chega perto do dobro ali do salário, né? Com luvas, e lembrando, as luvas são incluídas dentro do salário, né? Então, dá até pra gente, um time tem valores aqui na matéria, né? Mas, diversas modificações, você imagina ali, tá falando de quase dobrar o salário do John Ares, que não é um salário baixo, tá? E que o Ares, diante disso, deixou claro que o interesse dele não é dinheiro. É o objetivo do sonho de jogar fora da América do Sul, e ele não aceitou essa oferta de renovação do Fluminense, não foi porque... porque ele entendeu que o clube não cumpriu com o combinado. Isso é o que está dito na matéria da Lina Stare. O Fluminense fez essa proposta pra ele dia 10 de agosto, e aí a linha do tempo é importante. 10 de agosto foi logo depois da derrota pro Vasco. Dentro da janela, teve coisa do Girona, que era uma questão de empréstimo, né? Falado lá na Europa, mas que veio uma proposta de 7 milhões de euros. E o salário também não teria muito aumento, mas teria, né? A Europa, o Fluminense já não quis de cara, né? 7 milhões é muito pouco. Teve o Galatasaray, que chegou a 12 milhões, e o Fluminense também não quis, tá? E o Zenit, que botou 16, segundo diz aqui na matéria, no Geta 18, e, nesse caso, o Arias não quis. O clube não tem interesse em negociá-lo, diz aqui na matéria, mas ouviu propostas que o jogador informou que tem o direito de ser vendido. Ou seja, se o John Arias traz uma proposta que ele quer sair, o Fluminense ouve essa proposta e recusa ou não. Também está dito aqui na matéria algo que a gente sabe que é verdade. O John Arias é um cara até meio estranho nesse ponto, né? Porque ele sempre é extremamente sincero nas coletivas dele. Final de 2022, eu lembro, eu acho que eu estava nessa zona mista, o John Arias simplesmente vira e fala, olha, eu não... A minha situação é que... Ah, e aí Arias, você vai renovar o contrato também? Porque todo mundo está renovando, etc. Ele fala, não, eu... Minha situação é empresário, não precisa... E aí todo mundo excluiu, o Arias vai sair, o Arias vai sair, o Arias vai sair, e procuraram propostas e não veio nenhuma proposta que interessasse a ele. Agora vieram. E ele renovou o contrato, né? E agora vieram propostas que interessavam. E aqui, inclusive, a mesma situação que está lá na matéria do GE. O combinado era que o clube considerasse ofertas em que o Fluminense recebesse a partir de 10 milhões de euros. Ou seja, é uma parada que está aí mesmo. E aí, a gente vem para um trecho de uma fala do Mário Bittencourt numa entrevista que eu estava procurando, o Fio achou e me mandou. Esse trecho hoje. O Mário Bittencourt, numa entrevista, na entrevista da saída, logo após a saída do Diniz, o Mário Bittencourt, sem ser perguntado, ele fala isso aí. Nesse momento, nós não temos nenhuma proposta de nenhum outro clube, a não ser uma nova sondagem desse clube da Rússia e onde o jogador já manifestou que não tem o interesse de jogar lá naquele país. Mas se chegar a uma outra proposta de um outro país, e aí a dificuldade que tem o presidente de um clube, de qualquer clube, se chegar a uma proposta de um outro país, que ele tem o desejo de ir e seja pior para o Fluminense do que era a proposta da Rússia, o desejo do jogador normalmente prevalece, porque, enfim, ele tem o desejo de sair, e aí a outra opção seria eu dizer olha, não vou deixar você sair. E aí, obviamente, você imagina que qualquer jogador que tenha entregado o que ele entregou ao Fluminense, coisas maravilhosas, e se ele tiver uma proposta que ele considera boa para o Fluminense e boa para a família dele e boa para ele, obviamente que a gente vai acabar tendo que chegar em um acordo para ele sair. A gente vai ter que acabar chegando ali em um acordo para ele sair. E essa é a maior complicação. Vamos lá, então, tá? Nove minutos e meio explicando toda a história, com todos os detalhes, as apurações e tal. A gente chega aqui agora para dar a opinião. Não é uma situação fácil para ninguém, tá? Existem dois lados nessa história, dois lados muito claros. O John Arias, que quer ir jogar na Europa, que não recebeu ótimas propostas, claramente o mercado, a gente já falou isso 200 mil vezes, né? O mercado subvaloriza o John Arias, o mercado olha para o John Arias jogando uma bola de 25 milhões de euros e fala só pago 15, só pago 18 para a Rússia porque a gente tem dinheiro, mas a gente não tem outra motivação e tem que dar muito dinheiro ou 12 aqui para a Turquia. Se for para a Espanha, onde eu sei que ele quer vir, eu só pago 7. O mercado precifico o Arias muito lá embaixo. E aí, isso deixa os dois lados em conflito. De um lado, o Fluminense, que tem no seu melhor jogador, você vai ter discussão com o Paulo Henrique Ganso, vai ter discussão com o Thiago Silva, mas enfim, tem no seu jogador, o seu maior coringa dentro do elenco, um dos jogadores mais importantes do Fluminense, um preço baixo. Por outro lado, você tem um jogador que sempre foi sincero, que nunca descumpriu uma vírgula com o clube e nem com a direção e nem com a torcida, que nunca fez nada para iludir, nunca fez corpo mole em nada e tal e que joga para cacete, se doa para cacete falando, olha, então tinha um acordo. Chegou a hora de cumprir esse acordo. A venda do Alexander claramente faz com que o Fluminense recuse a proposta do Galatasaray de 12. O Fluminense estava precisando de dinheiro, isso não era dúvida para ninguém e a proposta do Alexander vindo da Arábia, de um clube que possivelmente pagou uma parte considerável ali de valor talvez à vista, enfim, levando um jogador que não era o primordial para o clube, o Alexander não era, um jogador que disputava a posição, facilita um pouco o serviço da diretoria do Fluminense. Fala, olha, vendi o Alexander que não era o primordial, vendi o André pelo valor que a gente esperava mais ou menos, eu não preciso vender o Áries. E aí, essa fala do Mário Vitencura, ela provavelmente foi falada várias vezes em bastidores. Isso é algo óbvio do futebol e quem acompanha o Raiz Tricolor há muito tempo sabe que eu falei isso, por exemplo, na saída do Dodi, sabe que eu falei isso na saída do Evan Wilson, na saída do Marcos Paulo, na saída de uma série de jogadores que eu falei, olha, o controle está na mão do jogador. Se o jogador não quiser jogar, ele não joga. Se o clube não quiser botar o jogador para jogar, ele tem que continuar pagando o salário. Se ele parar de pagar o salário, ele toma multa, ele se prejudica. o jogador não. Se o jogador quiser entrar e jogar mal, o salário dele está na conta igualzinho, óbvio, prejudica a imagem, mas meu amigo, um monte de jogador que se envolveu com o esquema de aposta está voltando a jogar já. Então assim, sempre tem um chinelo velho para um pé descalço. Então, todo mundo sabe disso, sempre falei, está muito, isso que o Mário falou, concordo totalmente, o controle está na mão do jogador. O problema é que ele fala isso publicamente, fala que chegando a uma proposta, seja boa para o Arias, para a família dele, que o Fluminense vai se esforçar para poder fazer isso. Se está vazando isso, é porque um dos lados não está satisfeito dessa história aí. Vazou para vários veículos. Eu começo também a vazar para vários veículos, então você sabe também que as histórias, um publicou, o outro confirmou, o outro falou e tal, você sabe que a história não é inventada, não. Se está vazando isso, é porque o John Arias ficou chateado e quer deixar público que o Fluminense, o Mário Bittencourt, aqui na pessoa dele, descumpriu um acordo e que ele está chateado, porque foi descumprido um acordo e é por isso que ele está chateado, por outro lado, se vazou do lado do Fluminense, é o Fluminense deixando claro de que olha só, alô torcida, a gente fez uma proposta, quase que dobrando o salário do maluco, está aqui, fizemos isso tudo e o maluco não quer renovar, está chateado porque a gente não vendeu e o preço não era interessante para o Fluminense. Vale relembrar algumas coisas, se por um lado o Fluminense segurou até o último, três dias ali, dois dias da janela para efetuar a venda para o Wolverhampton e fez jogo duro com o Fulano, vale lembrar, o Fluminense faz uma contraproposta alta que o Fulano recusa, antes de ter ali o acerto com o Wolverhampton, ou seja, o André quase ficou no Fluminense de novo, quase aconteceu e o trato da venda do André já era no final do ano e não aconteceu. Se por um lado o Fluminense fez jogo duro e ia ficar com o André entre aspas, descumprindo ali a promessa porque não chegou uma proposta muito boa para o Fluminense e aí, ou seja, o John Aras, tá achando que vai ter tratamento VIP o André não teve, o maluco tá na seleção brasileira voando e não teve, 25 milhões de euros, então espera vir uma proposta boa. Por outro lado também o John Aras pode olhar e falar, é, mas o Nino vocês venderam por quase nada. A proposta à venda do Nino é bizarra de baixo para o Zenit, se você considerar o que era o Nino naquele momento. 27 milhões de reais, 5 milhões de euros, o Fluminense ficou com cerca de 15 milhões de reais por um zagueiro de nível de seleção brasileira, o melhor zagueiro do Brasil e vendeu fácil para o Zenit. Então, a situação é complicada dos dois lados. Acho ruim que isso venha a público pensando só como torcedor, obviamente, parabéns ali na história, o Caimota e o Gustavo Garcia que publicaram essas matérias, sobre também as situações de bastidores ali, especialmente ali na história nesse caso da TNT, porque a função do jornalista é essa, e a função nossa como torcedor, apesar de eu olhar e falar assim, caraca, acho ruim disso vir a público, porque significa que a relação azedou. Mas outro caso, eu estou feliz de saber disso, a gente tem que ter todas as informações, eu não quero ser o torcedor cego, não ficar, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Por que eu acho ruim do fato de isso ter vindo a público? É porque a relação já azedou completamente, se isso está vindo a público, já azedou completamente. E aí cabe ao John Arias agora, a gente só pode esperar dele, o John Arias, entrar em campo, no jogo contra a Juventude, ou se for poupado, e jogar pra cacete, porque agora, tal qual eu falei aqui também no Luiz Henrique, quando o Luiz Henrique foi vendido em março e ele ficou até o final de junho, e ele passou por uma fase não jogando tão bem, eu falei, olha, o jogador quando isso acontece ele tem um alvo em cima dele. Começou a não jogar muito bem é porque não está com a cabeça mais no Fluminense, rapidamente você fala isso. Então o John Arias, com isso vindo a público, ele perde o direito de jogar uma partida mais ou menos. É raro até acontecer isso, né? Porque se isso acontecer, fala, tá fazendo corpo mole, as críticas vão vir. E vão vir, às vezes, na maioria das vezes, até injustamente. Então, enfim, no final das contas, é uma merda que isso tenha acontecido dessa maneira. Acho que a relação azedou num cenário como eu falei aqui desde o início. Quem está errado? cara, não sei. Porque eu olho para a situação do Mário Bittencourt e eu entendo totalmente o que ele está fazendo. Ele vendeu o Alexander que ele não esperava vender, não precisa vender o Arias. O acordo que ele tinha era de uma proposta boa para o Fluminense. 12 milhões com o Mestre ficando com 6, na verdade fica com 5 e pouquinho, não é uma proposta boa. Perdeu o Arias agora, sem reposição? Gente, quem joga na do Arias no Fluminense? Terãs? É uma merda. Então eu entendo perfeitamente a postura do Mário Bittencourt. Por outro lado, eu também entendo a chateação do John Arias. Também entendo perfeitamente. O maluco se doou igual um louco em campo com a promessa e com a fala de que, olha, traz uma proposta boa que a gente vai vender. O cara trouxe 12 e não vendeu. Tem um quê de decepção aí também, né? Do próprio valor dele também. Por que a Europa não paga mais no John Arias? É uma boa pergunta. Enfim, um vídeo só de reflexão e que eu acho que cabe num momento desse. deixa o like aqui embaixo. Quero te ouvir também aqui nos comentários porque é uma situação extremamente complicada. Não é uma situação fácil, tá? De você apontar dedo, assim, não. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.